Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui para fazer a questão 5 dessa provinha da ESA. Quinta questãozinha, vamos lá? O Exército realizou um concurso de seleção para contratar sargentos e cabos. A prova geral foi igual para ambos. Compareceram 500 candidatos para sargentos. Sobre isso aí, meu irmão, pega a prova e vai subliando. Perdão. E 100 para cabo, ok? Na prova, a média de todos os candidatos foi 4. Então, a média geral foi 4. Porém, a média apenas entre os candidatos a sargento foi 3,8. Desse modo, qual foi a média entre os candidatos a cabo? Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Galera, não tem mistério, olha para cá. Eu vou botar aqui S. Primeira coisa, como é que você faz para achar a média? Você soma todos os valores e divide pela quantidade. Então, a média total foi 4. Eu somei todas as notas do sargento, correto? Mais todas de cabo e deu 4. Eu vou botar aqui S. S é a soma dos sargentos, ok? Dos sargentos. E C é a soma dos cabos, ok? Porque eu não sei quais foram as notas, né? Dos cabos. Ok? Daí, a média total, como é que vai ser? Vai ser a soma de todos os sargentos, mais a soma de todos os cabos, divididos por 600, que deu 4. Renato, por que dividido por 600? Porque foram 600 no total. 500 para sargento, 100 para cabo, ok? Está dividindo, vai para lá multiplicando. Então, a soma do sargento com o cabo, isso é igual a 2.400, beleza? 2.400. Mas, Renato, por que eu estou fazendo isso? Porque para eu achar do cabo, eu vou ter que pegar a soma de todos eles e dividir por 100. Então, eu preciso achar a soma de todos eles, que no caso é o C aqui, ok? Agora, galera, eu vou fazer a mesma coisa, só com sargentos. Sargentos, a soma é S. Sobre 500, é 3,8. Por que, Renato? Galera, se tu somar todas as notas dos sargentos e dividir por 500, que foram 500, vai ter que dar 3,8, que é a média, né, gente? 500 está dividindo, vai para lá o que, galera? Multiplicando. Então, S aqui vai ser 500 vezes 3,8, que dá 1.900, ok? Então, 1.900. Pô, pensa aqui comigo. S mais C, 2.400, né? Se o S vale 1.900, logo o C, galera, vai ser o quê? 2.400 menos 1.900. Que dá quanto isso? Dá 500. Então, o cabo deu 500, correto? Para encontrar a média dos cabos, galera, eu vou ter que pegar o cabo, a soma de todos eles, e dividir por 100. Qual é a soma de todos os cabos, galera? 500 divididos por 100, correto? Cortei o zero. Quanto deu essa parada? Deu 5. Acabou. Então, quanto foi a média deles? 5, letra E de ESA. Tamo lá? Marca o V da vitória. Tranquilão, galera. Então, o que você precisa saber para chegar lá? Você precisa saber a soma de todos os cabos para dividir por 100. Só que você sabe que a média, de geral, é 4. Então, a soma dos sargentos mais a soma dos cabos sobre 600, que é o total de pessoas, vai dar 4. Então, eu sei que a soma dos sargentos mais um cabo é 2.400. Ele falou que a média dos sargentos é 3,8. Então, sargentos sobre 500 é 3,8. Foi multiplicando, deu 1.900. Logo, o cabo, só para substituir, dá 500. Então, a média, 500 por 100. 5, letra E de ESA. Tamo junto. Dá teu pausa, copia aí, que eu estou indo. O Marca o Marcau está chegando para vocês. Daqui a pouco eu estou de volta para fazer 7. Um beijo. Até daqui a pouquinho.